O que acontece no agora? Fica no agora, nos bastidores. 11 horas e 54 minutos. Qual é o primeiro beijo que a gente vai mandar? É pro Jonathan ou é pra minha prima? Jonathan, né? Jonathan, presta atenção nessa figura, gente. Mostra. Mostra essa foto. Olha isso! Las Vegas, Nevada. Esse é o nosso produtor, viu, gente? Esse é o nosso produtor que tá de férias. Entra de férias. Aí olha só a pessoa, né? Tira uma foto em Las Vegas, Nevada. Ele... Olha, como é que é, Cris? O Cris tava dando uma explicação. Aí ele vai fazer um bico nas férias e vai cortar um forro de isopor. Trabalha com gesso, com isopor. Começa a cair aquele negocinho, aquela bolinha branca, ele pensa que é neve. E não é. Ele estava num shopping aqui na região norte mesmo, aqui no Amazonas, né? Experimentando chapéu e coisa assim, que tá de férias, ele vai pro shopping. Atenção! Muito ganhatinho. Atenção, vendedores. Essa voz que trabalha por comissão. Se vocês olharem esse rapaz entrando na loja de vocês, não saiam da fila. Mostra a cara dele! Mostra a cara dele! Solta a sirene, Ricardil! Solta a sirene! Solta a sirene, Ricardil! Não saiam da fila, vocês vão perder a vez da comissão. Não saiam, não compram, ele só faz a foto. Ok, vai o próximo beijo, deixa o Jonathan... Fique de férias, tá meu filho? Fique de férias, descanse, quando voltar a bronca é alta, meu filho. Tu me acha bonitinha? Azul bonita! Eu acho, gatinha, gatinha. Tu não viu minha prima ainda. Bora ver a tua prima aí. Gosta a foto de Carla Cationi, essa é minha prima. Respeita. Essa é minha prima, respeita. Ela tava com problema na boca, ela fez um biquinho assim, mas essa é minha prima. Olha o nariz dela, tá vendo como é de família? Nariz original, aniversário dela. Carla Cationi Lasmar da Frota. Alô, Carla! Lasmar! E aí eu quero dar parabéns pra esta pessoa, que é a grande beleza da família toda, né? Primeiro começou com minha mãe, Elza, depois veio pra ela, depois veio pra mim e depois vêm as outras. Brincadeira, meninas. Brincadeira. Feliz aniversário. Deixa eu mandar um beijo de assiste pra minha prima. Ah, tá, desculpa. Vai, lá, ali, ó, ali, ó. Beijo, beijo, peixe, o coração explode. Não pode, vai falar. Ei, meninas, é mentira, todas as primas são lindas, tá? Meu Deus do céu, vou levar peia. Todas as primas são lindas. Tem que mandar bolo, porque eu tô dizendo que eu peço bolo de todo mundo, Carla. Tem que mandar o bolo, hein? Mandar um abraço aqui rapidinho pro Johnny Vasconcelos, jornalista, que tá assistindo aqui o programa da comunidade. Ele trabalha lá no Tucumã. Obrigado aí pela audiência. Tem que mandar Tucumã pra gente, tá, de 157. Vamos pra Parintis? Vamos pra Parintis. Ah, não, não, Parintis não. Parintis não. Vamos trocar de assunto aqui. A gente brinca, brinca, brinca pra dar uma amenizada, mas vamos tratar agora de notícia e notícia séria. Vamos falar agora só dessa sirene, porque um jovem de 18 anos foi morto com 48 facadas, notícias do interior. Foi em Itacoatiara, interior aqui do nosso estado, região metropolitana de Manaus, e foi na madrugada deste domingo. Quem traz os detalhes pra gente aqui na tela é o Juscelio Paiva. Juscelio, conta pra gente. Mais um crime bárbaro registrado em Itacoatiara, na região metropolitana aqui de Manaus, Marcelias Mar. Dessa vez a vítima foi um jovem de 18 anos, o Adrielson Bentes Rolim. Esse que aparece aí na foto, segundo informações da Polícia Civil, ele foi morto com pelo menos 48 facadas pelo corpo. Isso mesmo, 48 golpes de faca pelo corpo. O Adrielson, ele foi encontrado na madrugada de domingo, lá na área do bairro Mamudia Média, em Itacoatiara. E segundo informações da Polícia Civil do município, esse jovem, ele estava envolvido, era o principal suspeito do homicídio que vitimou um homem conhecido como Capitão, o Carlos José Marques Trindade, que tinha 29 anos. E esse assassinato do Carlos José teria ocorrido em agosto do ano passado, quando o Adrielson ainda era adolescente. Ele era investigado e, inclusive, já havia sido intimado para prestar depoimento sobre esse assassinato, mas não havia comparecido à delegacia de Itacoatiara. E ele foi encontrado sem vida, mas até o momento, a polícia não tem nenhuma pista e nenhuma informação sobre a autoria ou motivação para o assassinato que vitimou o Adrielson, o jovem de 18 anos, morto com 48 facadas, lá em Itacoatiara. Eu volto com você aí no estúdio. Obrigada, Juscelio. Um crime de ódio. Um crime de ódio. Aí a gente não sabe, né? A gente trouxe aqui na informação do Juscelio Baiba que a motivação, o suspeito ainda não foi identificado. Mas o rapaz aí foi envolvido em um crime no passado. Não se sabe se foi vingança. A gente não sabe se foi vingança ou acerto de ponto, né? A polícia está trabalhando aí na investigação. Mas olha, 48 facadas é muito ódio. É ódio. E se realmente esse crime é motivado por vingança, por causa do homicídio que ele está envolvido, quando ele era menor de idade, porque agora ele já era maior de idade, já tinha 18 anos, são sete meses de ódio. Porque foi em agosto, não foi isso que ele disse? Juscelio, sete meses de ódio. Imagina o que é uma pessoa ficar com sete meses de ódio dentro dela e culminar com 48 facadas. Aí eu pergunto, será que mudou alguma coisa na vida dessa pessoa que matou esse rapaz? Será que aliviou aí a doce época que tem algum envolvimento com qualquer questão de vingança ou coisa parecida? Se não, não tem motivo que justifique 48 facadas, né? 12 horas em ponto. Você vai ficar assombrado o resto da vida. Em parentes, a gente continuou com a notícia do interior, porque em parentes a força tática apreendeu sete quilos de drogas. Olha só, e foi maconha no Ticiscanque. Foi maconha e foi a maior apreensão de drogas lá na ilha desse ano. E o Tadeu de Souza traz os detalhes pra gente aqui na tela. Tadeu. Alô Márcia, alô Bruno, alô amigos do programa da comunidade. Neste final de semana, a força tática da Polícia Militar, que é comandada pelo Tenente Ricardo Viana, realizou a maior apreensão de drogas do início do ano, neste início de ano. Estamos no mês de março, três meses do ano de 2018. A maior apreensão de drogas em quatro pessoas. E as três pessoas foram presas e o menor apreendido. Na tela do agora. A droga estava escondida neste casebre, onde todas as noites, depois das 23 horas, os traficantes que comandam o tráfico aqui na Zona Sul se reuniam para discutir estratégias de venda e distribuição da droga. Neste outro local, funcionava um pequeno laboratório. Foram presos Antônio Marcos dos Santos, 18 anos, Luiz Henrique Mello de Souza, 22 anos, Osnar Silva e Silva, 27 anos, e foi apreendido um menor de 15 anos de idade que já está à disposição da Justiça. Os demais foram responder pelos crimes de tráfico de drogas e formação de quadrilha. Nós estávamos fazendo um patrulhamento de rotina no bairro da União, a qual foi abordado um cidadão desses que aqui estão e estava comercializando uma pequena quantidade. de material entorpecente, né? E constatamos o local de onde ele pegava a droga para ser comercializada. A polícia apreendeu uma certa quantidade de cocaína, maconha tipo skank, oxi, pasta base de cocaína, balança de precisão, 12 liquidificadores e 78 reais em dinheiro. Ao todo, foram mais de 7 quilos de droga apreendido. Márcio e Bruno, a polícia avalia que esta droga apreendida está avaliada na casa dos 200 e 250 mil reais. E durante a operação, quando a operação estava em andamento, o Serviço de Inteligência da Polícia Militar recebeu uma informação dos traficantes dizendo o seguinte, que este prejuízo ia ter troco. Era o recado para a polícia, a polícia, o comando da PM aqui em Parintins, redobrou a fiscalização no final de semana para evitar assaltos ou qualquer ação dos envolvidos com o tráfico de drogas. Outra coisa, a polícia trabalha com a informação de que uma arma de grosso calibre, possivelmente uma metralhadora, entrou aqui na cidade de Parintins. Do estúdio da TV em Tempo em Parintins, Tadeu de Souza, para o programa Agora. Obrigado, Tadeu. Aí vai ter troco. Por quê? Porque teve prejuízo no tráfico de drogas, né? E o prejuízo enorme de 200 mil reais... Agora, rapidinho, eu queria que o Cris colocasse aqui na tela, por favor, Cristiano Loureiro, a imagem dos três presos aí, ó. A imagem dos três presos e teve ainda o menor apreendido. Se puder encher a tela, Cristiano, rapidão para a gente aqui. Olha só, né? A gente está vendo aqui, ó, a imagem de tatuagem aqui, ó, feita em um dos presos, Marcinha. Olha só, que triste, né? E possivelmente pode ser mãe, pai ali do lado, uma avó, algo do tipo. Imagina a tua mãe te vendo agora aqui na televisão, meu filho, preso com um monte de droga. Que triste, né? É isso que eu digo. E além disso, ser preso, pagar pelo que tu fez, tá dando decepção aí pra tua família. Não, é isso que eu digo. É muito fácil você dizer que ama pai e mãe, né? Aí faz homenagem, escreve pai no braço, escreve mãe, escreve filhos. Mas eu quero ver o que abre mão de um mundo de criminalidade pra trabalhar honestamente pelo pai, pela mãe ou pelo filho. Não faz isso. Não tem força que tire alguém do uso de drogas. Não tem filho, não tem pai, não tem mãe. E não tem filho, não tem pai, não tem mãe que tire alguém da criminalidade, infelizmente. Mas diz que ama. Doze horas e quatro minutos, vamos trocar de assunto, bora falar de comunidade, Bruno? Vamos falar de comunidade. E agora é um pedido, né, dos moradores lá do Jorge Teixeira, Marcinha. Lá na zona leste da cidade. É isso que eu falo, quando a gente faz um bom trabalho, a gente é querido, vai embora, não sei porquê, a gente deixa saudade. Deixa saudade e deixa protesto pra pedir a volta do capitão lá da 14ª SICOM. De acordo com os moradores lá do Jorge Teixeira, o capitão tava fazendo um bom trabalho na área e quem vai contar pra gente direitinho sobre essa reivindicação dos moradores é a nossa May Chapiama. Aqui na tela, May. Oi, Márcia, muito bom dia. Bom dia a todos os telespectadores aí do programa da comunidade. Hoje nós estamos aqui no Jorge Teixeira, na primeira etapa, zona leste da capital. A pedido dos moradores, cá estamos nós. O problema aqui é o seguinte, Márcia, há mais de um ano aqui era conhecido como um lugar bem perigoso. E aí, desde que chegou o capitão Pavese aqui na área, diminuiu mais a violência. Só que agora estão querendo tirar o capitão aqui da área e os moradores estão aqui reunidos pedindo e reivindicando que o capitão continue. Quem vai contar um pouquinho aqui essa história é o presidente do bairro aqui do Jorge Teixeira. Tudo bem, Edivan? Bom dia a todos. Em primeiro lugar, queremos agradecer a oportunidade de ter bem tempo nos atender e falar um pouco e relatar um pouco dessa comunidade, que eu moro há 29 anos aqui nessa comunidade. Estou no meu segundo mandato, à frente da comunidade. E quando o capitão veio para a 14ª Cicom, melhorou muito o nosso trabalho aqui. Por quê? Porque foi uma parceria entre comunidade e polícia militar. E graças a Deus, melhorou muito o serviço aqui, problema de assalto. Foi praticamente zero. Os permissionários da praça, a praça melhorou muito. Iluminação pública também melhorou muito. E agradecer pelo trabalho, uma parceria com os moradores do Jorge Teixeira, a comunidade em geral se movimentando. E graças a Deus, nós estamos revitalizando essa praça. Muito obrigada. Eu vou continuar conversando aqui. Mas aqui ao meu lado está o capitão Pavese. Ele que vai falar um pouco. Capitão, como é que recebeu o carinho da população e o reconhecimento pelo seu trabalho? Com certeza é sempre bom ter o trabalho reconhecido, mas dizer que o trabalho é em conjunto. Não só nosso, não só meu, mas da comunidade em si. Comunidade clamava por um espaço desse, onde ele pudesse ter lazer próximo de suas casas. Tinha o espaço, mas não era aproveitado. Estava entregue nas mãos de diversas mazelas. Então, com o apoio do presidente do bairro, com os permissionários aqui da praça, nós traçamos uma estratégia que se mostrou vencedora. Graças a Deus, hoje a comunidade tem um local para onde vir. A gente conseguiu cessar ocorrências policiais aqui nessa área. Hoje é um local que gera lazer, gera renda e serve para toda a comunidade. Ok, Márcia. Olha, Márcia, aqui tem várias pessoas, vários moradores. Eu vou continuar conversando aqui com os moradores. Vou conversar aqui com essa moça. Como é que é o teu nome? Aline. Aline, você acha importante o trabalho que o capitão vem realizando aqui na comunidade? Com certeza. Com certeza, é muito importante. Você acha que ele deve ficar? Com certeza, sim. Olha, Márcia, está aqui a comunidade toda reunida, pedindo a permanência do capitão Pavese, que é da 14ª SICOM, a 14ª Companhia Interativa Comunitária. E todos reunidos aqui, a polícia e a comunidade trabalhando junto, vai dar muito mais certo aí. Então, termino aqui a minha matéria com a reivindicação da comunidade e dizendo que em time que está ganhando, ninguém se mexe. Agora eu volto com você aí, o estúdio, Márcia. Obrigada, May. Agora, a gente tem aqui a informação do comando-geral da polícia militar e eles disseram que ele foi retirado para fazer estudo, para poder melhorar lá dentro da companhia, né? Evoluir dentro da companhia. Só que, gente, toda a polícia militar funciona. Eu gosto... Eu já não é de hoje, porque eu rendo aqui minhas homenagens à polícia militar. O que falta na polícia militar é investimento, respeito pelo poder público, pela autoridade, dar fardamento, dar os benefícios que esse pessoal precisa, melhorar salário. É isso que falta na polícia militar. Mas todos são capazes e todos podem fazer um bom trabalho. E o capitão aí, pleiteado pela comunidade lá do Jorge Teixeira, da Zona Leste, está sendo... Está tendo aí as melhorias intelectuais que ele procura para poder crescer na profissão e ajudar mais ainda a comunidade. Que bom, né? São 12 horas e 8 minutos, nós vamos para o intervalo comercial, porque daqui a pouco você confere. Filho de policial militar foi morto a tiros na manhã deste domingo em Flores, na Zona 105 de Manaus. O motivo do crime ainda é desconhecido. É depois do intervalo. Até já. Tchau. 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 Tchau.